Gente, eu comprei esse carro agora na concessionária, tô muito triste Só que ele não tá andando, olha, botaram umas teias de aranha Não sei o que tá acontecendo com o meu carro, gente Eu vim buscar aqui na loja, olha IPVA pago, sim, meu filho, eu comprei por causa disso E aí eu não consigo andar porque tá em cima dessa rampa Tô com medo de acelerar, olha O cara colocou até isso aqui, ó Você abre e vem joias dentro, tipo assim, você tá no trânsito, quiser trocar o brinco, essas coisas E fica aqui, eu vou até tirar daqui com medo do povo roubar, né Mas olha as rodas dele Nossa, ele é muito chique, gente Só que, tipo assim, como que eu vou usar meu carro se ele não sai nem do lugar Porque tá com uns negócios de aranha lá nele Então eu vou deixar esse carro pra lá Se vocês quiserem, pode vir buscar porque eu vou comprar esse daqui Ah, não Também tá carsteia de aranha Meu Deus, olha essa X1 BMW, gente Só aqui na, não sei o que, não sei o que Olha essa roda Muito chique, gente, muito chique, muito chique